Música Eleme Ren toma a sotia em plena passadeira vermelha dos Oscars O momento não passou despercebido das câmaras A passadeira vermelha dos Oscars, que aconteceu na noite deste domingo Foi repleta de momentos que marcaram a noite mais prestigiada de Hollywood Eleme Ren foi uma das figuras que protagonizou um episódio caricato, ainda que muito discretamente A atriz, de 72 anos, foi apanhada a tomar um sote de tequila em plena passadeira vermelha Mesmo afastada dos flashes, o momento não passou despercebido aos mais atentos E foi partilhado com humor na página de Twitter da Variety Música